Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre a grande crise bugrina, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa faz o que? Já deixa aquele like maroto aqui embaixo, amara que é seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que eu tô chegando a mil inscritos, hein? E depois também não esquece de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. E o capítulo de hoje vive seu momento mais vitorioso na história do duelo. De um lado, o atual campeão da Libertadores. De outro, o último campeão nacional da Colômbia. Trata-se do intenso duelo entre verdes e vermelhos, o clássico antioquenho entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Pouca cidade no mundo tem tanta história incrível pra contar sobre como viver o futebol como a cidade colombiana de Medellín, que é a capital do departamento de Antioquia, localizada no noroeste do país, habitada majoritariamente pelos países. Que é a forma reduzida de falar paisanos, que significa camponeses na língua local. E é por isso que o clássico foi conhecido lá antigamente como clássico paisa. Ou clássico da montanha também, porque a região é bastante montanhosa. E como eu ia dizendo, seu futebol envolve tanto o rico quanto o pobre, vai do engraxate ao político com carro de luxo, e do policial ao traficante de drogas. Ou seja, envolve geral. Todos, sem exceção, tem em comum a paixão e o amor pelo futebol entre os verdolagas, verdes, e os rojos, vermelhos. E se assemelhando a uns derbys italianos, esse clássico é curioso também porque os dois times usam o mesmo estádio, o Atanásio Girardot. E essa rivalidade também é um ponto de encontro pra combater os grandes times da capital, Milionários e Santa Fé. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse clássico, é só clicar aqui em cima porque já tem vídeo deles aqui no canal. Pois bem, a rivalidade entre os dois só foi nascer em 1948, quando o Atlético Nacional perdeu por 3x0 pro Deportivo Independente Medellín. Nossa, mas a rivalidade entre eles é até que recente, né? É mesmo, você viu? Mas tem explicação. É que enquanto o Independente Medellín veio lá em 1913, no dia 13 de novembro, possuindo agora 103 anos, o Nacional veio só em 47, no dia 30 de abril, completando no final desse mês singelos 70 aninhos. Por isso a rivalidade começou tarde, mas ainda assim muita coisa aconteceu nesse duelo. Aí no começo eles bliscaram um título aqui, outro lá, até que Pablito... Que a Pablo Escobar se lhe respeita, filho de puta. Pá, desculpa aí, não, não, desculpa aí, foi mal, desculpa. Até que Pablo Escobar decidiu aparecer. Como eu já disse, essa rivalidade de Medellín traz consigo uma das histórias mais curiosas do futebol colombiano. Porque foi lá que o falecido político e narcotraficante Pablo Escobar encontrou no futebol a chance de devolver à sociedade aquilo que o tráfico de drogas tinha deixado de sua infância. O futebol era para Escobar uma oportunidade de ajudar a região, por isso ele apoiou ambos os times de Medellín. E esse empurrão financeiro dado aquela figura do capo fez com que os verdelogas contassem com uma equipe de peso, contando com nomes como... Leonel Alvarez, René Iguita, Andrés Escobar, Albeiro Urso Iaga e Luiz Carlos Pereira. Entre outros que faziam parte das principais referências do futebol da seleção colombiana. E que em 89 derrotou nos pênaltis o Olímpico do Paraguai para conquistar o título mais precioso da América, a Copa Libertadores. E esse desenvolvimento das equipes de Medellín surgiu como uma maneira de lavar o dinheiro do narcotráfico, deixando como legado para o país um futebol gestado com campos e equipamentos esportivos, levados às comunidades mais humildes por El Patron Escobar. E isso, é claro, levou o futebol colombiano a ter uma identidade de jogo, que se refletiu na própria seleção do país. E justamente nesse período, Atlético e Independente passaram a ser referências do esporte na Colômbia. Aí depois, ainda sob a sombra do narcotráfico, eles passaram por alguns apertos. Mas aí já nos anos 2000, eles se reestruturaram e voltaram a figurar entre os maiores do país. E agora chegou a calória bacana de saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é bem verde. Somando-se apenas às conquistas oficiais, temos 15 campeonatos colombianos para o Nacional, contra apenas 6 para o Medellín. Além disso, o Atlético já conquistou 3 Copas da Colômbia, enquanto o Independente levantou o caneco só uma vez. Já internacionalmente falando, só dá o lado verde, que tem duas conquistas da Libertadores, contra nenhuma do maior rival. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem continua da mesma cor. No total, são 306 jogos, com 123 vitórias do Nacional, 99 do Independente, além de 84 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje, eu decidi pegar duas vitórias recentes, que não devem sair da memória dos torcedores das duas equipes. Então, vamos a eles! E o primeiro duelo que eu separei para hoje aconteceu no dia 13 de dezembro de 2015, válido pela semifinal do campeonato colombiano, chamado de torneio final, tipo clausura. Depois de terminarem a primeira fase de pontos corridos entre os oito primeiros colocados, com o Nacional na liderança e o Medellín em quarto, ambos passaram sem grandes dificuldades nas quartas e foram se reencontrar justamente na penúltima fase do torneio. E se no primeiro jogo deu o Independente por 1 a 0, na volta, o Atlético, contando com o apoio maciço da torcida, engoliu o rival. Logo aos sete minutos de jogo, Imi Charra abriu o placar com uma ajudinha do goleiro Davi Gonzalez. Na sequência, com a tranquilidade da vantagem, o Verde abusou da posse de bola, procurando o melhor momento para infiltrar a defesa adversária. E isso aconteceu aos 22 minutos, quando Jefferson Duque recebeu o ótimo passe de Garcia e ampliou. Depois, foi só segurar a ansiedade e comemorar a vaga na decisão, onde o clube bateu o Júnior Barranquilla e foi o campeão. E o troco de Independente não demorou quase nada, vindo logo menos de um ano depois, quando os dois times se reencontraram em uma fase decisiva do torneio Apertura de 2016. Não era mata-mata, mas valia muita coisa e foi emocionante pra caramba. Perto das últimas rodadas, o Clássico Paísa poderia decidir quem seria o novo líder e quem avançaria com vantagem para o mata-mata. E não é que decidiu? No começo, o lado verde sorriu mais, principalmente quando o Macnelli Torres abriu o placar. Só que depois foram os vermelhos que comemoraram, em dose dupla, ambas com Léo Castro. Uma no primeiro tempo e outra já na etapa final. Depois, na liderança isolada, com um ponto a mais que o rival, o Independente avançou ao mata-mata e passou por Deportivo Cali e Cortu Luá, até repetir o feito do Nacional e conquistar o título em cima do Júnior Barranquilla. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar com vocês as playlists do canal. Não esquece, semana que vem eu tô de volta. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar com vocês.